Música Nova entrada de Aracaju está quase concluída. A campanha de multivacinação segue até sexta-feira. Pais devem estar atentos na hora de escolher o brinquedo da criança. Agora, Jornal da Lese. As obras de implantação do novo acesso viário à capital sergipana, que interligará as BR-101 e 235, as avenidas Santa Glade, Maranhão e Coelho e Campos, em direção ao centro de Aracaju, já estão com 95% dos trabalhos concluídos. Secretários de Estado e o governador Jackson Barreto acompanharam o andamento do serviço, que trará inúmeros benefícios para a população sergipana. Ao todo, estão sendo investidos mais de 25 milhões de reais, aplicados na implantação da avenida Lauro Porto, no prolongamento da avenida Santa Glade e no novo acesso da capital sergipana. O novo acesso viário interligará o entroncamento das BR-235 e 101, no município de Nossa Senhora do Socorro, as avenidas Santa Glade, Maranhão e Coelho e Campos, formando um novo corredor de acesso ao centro de Aracaju. Os caminhões que vêm da região do Agreste, que vêm do semiárido, com seu comércio para vender no mercado, os feirantes, teriam que fazer ilas no viaduto ali da BR-235, no sentido Aracaju, entrar no Zaldaranha, percorrer toda a região aqui norte para ir para o mercado. E agora não, agora você sai na Santa Glade, sai na Maranhão, na Coelho e Campos e você chega no mercado por um sentido só. A rodovia conta com 4 quilômetros de extensão, duas pistas duplas e ainda com ciclovia. Na oportunidade, o ciclista de Jauma Cruz, o vovô, foi homenageado. Essa homenagem só vem a preservar o nome de vovô, que era um ciclista que pedalava no nosso grupo e com todos os outros grupos de ciclismo aqui na capital e era o ícone do ciclismo para a gente. E a ciclovia só vem nos trazer segurança para o desenvolvimento do nosso esporte, como também para os trabalhadores que utilizam a bicicleta para o seu deslocamento ao trabalho. Entre os benefícios que a obra trará estão relacionados as melhorias do trânsito, novos espaços para os moradores, o estímulo ao comércio local e principalmente no que se refere à mobilidade urbana. Essa avenida vai ser o grande instrumento para as pessoas que moram no Agreste Sergipano, para as pessoas que moram no sertão Sergipano, que usam muito a 235. E a 235 ela casa perfeitamente com a nova avenida Lauro Porto, com a nova entrada e saída de Aracaju. Praticamente era uma região aqui que vivia num gueto. Todo mundo dependia da Avenida Oswaldo Oranha. Ou então, pelo lado sul da cidade, a Avenida Tancredo Neves. Agora, você tem uma nova entrada e saída da capital através dessa vila Auro Porto, que é uma sequência da Santa Glede. Foi um investimento de mais de 30 milhões de reais. Isso vai dar conforto, vai facilitar a mobilidade, vai dar melhores condições de trabalho para todo o povo sergipano que mora no norte do estado, que mora no sertão e que mora no Agreste. O governador Jackson Barreto prometeu enviar hoje à Assembleia Legislativa o projeto de lei que trata da carreira e do subsídio dos policiais militares. Só que, reunidos ontem em Assembleia, os policiais rejeitaram a maioria das propostas contidas no projeto. Vai até sexta-feira a campanha de multivacinação em Sergipe. As secretarias estadual e municipal da saúde já tem um balanço parcial da campanha. É o que vamos ver na reportagem. A vovó da pequena Laura, de apenas sete meses, tem consciência que é preciso estar de olho na caderneta de vacinação e, consequentemente, evitar futuros problemas de saúde. Hoje é a Paulinha Mielic. Ela já está com a caderneta toda completa. Prevenir todas as doenças, que são várias, que a gente pode evitar com a simples vacina. Termina nesta sexta-feira, dia 30, a campanha de multivacinação realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com os estados por meio das secretarias municipais de saúde. Em Aracaju, a Secretaria Municipal da Saúde aponta que foram aplicadas cerca de 5.051 doses de várias vacinas. Já em todo o estado, um balanço parcial da Secretaria do Estado da Saúde aponta que já foram aplicadas mais de 25 mil doses em toda a população. Voltada para menores de 5 anos, crianças de 9 anos e adolescentes de 10 a 15 anos incompletos, busca completar os esquemas de vacinação daqueles que possuem alguma pendência. A importância da campanha é atualizar a caderneta de vacina das crianças e adolescentes e, principalmente, ter a segunda dose da HPV, que muitas adolescentes tomam a primeira dose e não chegam a tomar a segunda dose, o que não conclui o ciclo de imunização dessa criança. O dia da criança se aproxima e os pais devem ficar atentos aos brinquedos para evitar acidentes. Até o final de outubro, fiscais do Inmetro apertam a fiscalização nas lojas da Grande Aracaju. Acompanhe! Bom dia! Fiscalização do Inmetro. Os fiscais entram nas lojas, analisam minuciosamente o que está sendo vendido. Brinquedos, carrinho para as crianças, bicicletas infantis. Para serem vendidos com segurança, precisam estar com o selo do Inmetro. Trabalhando com produtos de qualidade, nós vamos ter um cliente satisfeito e não vamos ter problemas futuros, assim, tipo de criança, pode ter produtos que vêm sem o selo, traz algumas peças pequenas que uma criança pode engolir e trazer danos para a saúde das crianças e trabalhamos com produtos que tenham qualidade para que tenha satisfação para o consumidor final, que são as nossas crianças. Os fiscais que estão atuando na operação especial do Dia das Crianças ficaram distribuídos na Grande Aracaju. Desta vez foi no Centro Comercial de São Cristóvão. Na operação, eles verificam um conjunto de informações que devem estar descritos na embalagem do produto. Para os pais e adultos que vão adquirir os produtos infantis para dar presente às crianças, ficar atento não só ao selo da avaliação da conformidade, aquele do Inmetro, né, além das inscrições obrigatórias. Esta deve estar em língua portuguesa, de forma que conste CNPJ da empresa. A faixa etária que é muito importante, porque isso vai afetar no uso, né, a criança que vai usar aquele produto. Além disso, o endereço também do fabricante que consta, porque isso também inibe até o fabricante. Ele se preocupa no que ele está despojando para o comércio varejista. Nesta loja de brinquedos, tudo foi analisado e depois de garantir a conformidade dos produtos vendidos, a comerciante também fica satisfeita. Tanto para o lojista como para o consumidor é importante, para não ter problemas futuros com crianças. Aqui a preocupação é vender os brinquedos que tem o selo do Inmetro. Com certeza, em primeiro lugar, com o selo. Esse cuidado também é da supervisora Ana, que antes de comprar qualquer brinquedo para os filhos, fica atenta a estes detalhes, para ter certeza que está levando para casa algo que não vai trazer problemas no futuro. Com certeza, eu reparo sempre, até porque tem a questão dos brinquedos que são mais frágeis, de quebrar, e criança já não tem muito jeito também, né? Então aí nesse caso eu vou também para a questão de educativo também, né? De estimular a mente, porque brincar de rua todo mundo gosta. Então aí eu tenho essa preocupação, eu estou levando. De dois anos para cá, a procura dos microempreendedores individuais pela formalização do seu negócio subiu cerca de 20%. Há 24 anos, Antônia Vani fabrica pão integral. Começou quando pouca gente consumia esse tipo de produto, ainda mais caseiro. Hoje ele é figura conhecida nas repartições públicas, onde tem 90% de sua clientela. Tem pães doces, salgados, segue um cardápio de sabores sob medida para atender uma clientela exigente. Virou MEI, microempreendedor individual há cinco anos. Recebeu consultoria do Sebrae, contratou funcionário e dobrou a produção. Passou de 50 para 100 pães fabricados todos os dias. O faturamento aumentou 30% nos últimos anos. Hoje o empreendedor garante que há uma tendência de o negócio melhorar ainda mais. E já fala em comprar novos equipamentos. Na medida em que os clientes iam aumentando, eu vi a necessidade de, claro, fabricar mais pão e diversificar os produtos. Porque o cliente começou a perguntar se eu tinha outros sabores. Foi onde vi a necessidade de eu fabricar mais sabores de pão por questão de opção. E agora tive que comprar mais outro forno maior, porque eu tinha um forno pequeno. Aí o forno teve que comprar o maior porque eu não estava dando conta. Antônio é apenas um dos exemplos. Já que, de acordo com o Sebrae, a procura pela formalização do negócio subiu cerca de 20% nos últimos dois anos em Sergipe. Já são mais de 40 mil microempreendedores formalizados no Estado. De acordo com o analista, o caminho da formalização é o mais seguro para quem pensa em abrir o próprio negócio, já que garante benefícios trabalhistas. Além dos benefícios previdenciários, ou seja, o microempreendedor individual tem uma cobertura previdenciária. Ele está contribuindo para a sua aposentadoria, ele vai ter direito a um auxílio doença caso venha a ficar doente. E ele também tem todo o apoio do Sebrae, porque o Sebrae montou uma plataforma de capacitação que atende ao microempreendedor individual. Foi pensada exclusivamente para o microempreendedor individual, de uma forma que ele consiga entender e que ele consiga colocar em prática. É com a expectativa de melhorar o próprio negócio também que este proprietário de ônibus decidiu se formalizar. Vai ser bem melhor para mim, eu espero que a minha empresa aumente e que pospere só coisas boas. Se você tem interesse em montar um negócio, você vai procurar o Sebrae. A gente tem uma palestra específica para o microempreendedor individual. É uma palestra para aquela pessoa que ou que já tem um negócio e não está formalizado, ou que quer formalizar seu negócio. Nessa palestra, vão ser tiradas todas as dúvidas que competem aos deveres, aos benefícios, quais são as oportunidades, os benefícios de você entrar no mercado formal, a possibilidade de você emitir notas fiscais, a questão dos benefícios previdenciários. Todas essas dúvidas vão ser tiradas. Além de que vão ser oferecidas também as oficinas, que são oficinas pensadas e planejadas para o MEI, que vão envolver a questão do controle das finanças, a questão de formação de preço, que são informações importantes àqueles empresários que vão ser útil no desenvolvimento do seu negócio e que vão diminuir a possibilidade que ele venha a quebrar. O Jornal da Lese vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. O Jornal da Lese vai ficando por aqui.